Olá, Cidade Alerta Especial de sábado, comigo, a Rabo de Arraia e você em casa? Não, não é só a gente não, olha aí quem tá aqui também. Oi, Fabiola, boa tarde. Hoje estamos livres do Marcelo, quer dizer, hoje o Marcelo tá de foco. É, é bom falar a verdade mesmo. Que você fica sossegado quando tá comigo. Diga a verdade. Fico mais tranquilo. É, mas segundo ele vem com tudo, nosso Marcelão. Mas tá tudo bem aí, confortável o trono? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certo, porque hoje a gente vai mandar bem o negócio aqui. Vamos lá, estamos aqui, ligadíssimos, alertas. Sempre alertas e você comigo até o final. E eu vou começar o programa hoje falando de uma história que se repete em muitas famílias brasileiras. É a questão da obsessão.